Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Mel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de fisiologia veterinária no curso de medicina veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje a nossa aula é sobre mecanismos de feedback, retroalimentação. Como a gente já vem estudando, fisiologia é o estudo dos mecanismos que mantém o equilíbrio estático do meio interno. E o que seria esse equilíbrio estático? É a homeostase, é o equilíbrio do meio interno. Equilíbrio estático, homeostase, estático, tudo normal, tudo igual, tudo natural. Mas a gente viu na outra aula passada que tem o conceito também que é a sinônima homeostasia e homeocinese, que é o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio em movimento. Tá certo? Mas é tudo sinônimo. Então, a gente está estudando aqui para saber o que ocorre. São mecanismos que vão ocorrer para a manutenção desse equilíbrio, dessa homeostase. Então, a homeostase é a regulação do ambiente interno para manter uma condição estável mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico, controlados por mecanismos de regulação interrelacionados, ou feedback. Então, o assunto nessa nossa aula hoje é saber como é que a gente vai manter a homeostase, como é que a gente vai manter esse equilíbrio dinâmico, essa condição estável. É por esses mecanismos de feedback. E o que são esses mecanismos de feedback? Então, feedback, pessoal, nada mais é que retroalimentação. Feedback é uma palavra inglesa, e ela tem a sua tradução como retroalimentação, ou seja, uma alimentação, uma resposta a um determinado evento. Tá certo? É uma coisa que volta. É uma alimentação voltada, é uma resposta devido a um estímulo que ocorreu. Então, nada mais é que isso. Feedback é quando se tem uma resposta, quando se tem alguma reação devido a uma ação. Tá certo? É como eu falo pra vocês. Pessoal, eu tô dando aula aqui pra vocês. Vocês estão entendendo? Se vocês falarem pra mim, sim, é o feedback que vocês estão dando pra mim. Tá? Se vocês falarem que não, também é o feedback. E aí, daqui a pouco a gente vai ver quais são os tipos desses feedbacks. Feedbacks positivos e feedbacks negativos. Tá ok? Então, os mecanismos de feedback são conjunto de respostas promovidas pelos sistemas do nosso corpo diante um desequilíbrio. Ou seja, quando ocorre a quebra da homeostase, quando se tem aquele desequilíbrio que pode levar à doença ou à morte, entram logo em ação os mecanismos de feedback para que tenham reações para a volta da homeostase, ou homeocinese, como queiram. Tá ok? Então, é muito importante que esses mecanismos ocorram naturalmente, automaticamente. Toda hora está ocorrendo mecanismos de feedback, como a gente já falou. Em homeocinese, o corpo, o organismo está em movimento para que haja a manutenção desse equilíbrio, a manutenção da homeostase. Tá certo? Então, vamos começar falando sobre o feedback negativo. Ele ocorre quando uma alteração em uma variável promove essa alteração em sentido oposto. Ou seja, o feedback negativo, ele vai agir, na maioria das vezes, reduzindo algum estímulo. Ou seja, contracipondo aquele estímulo. É uma reação contrária. Tá certo, pessoal? Uma relação oposta, né? Na maioria das vezes, é para corrigir valores, parâmetros já estabelecidos, como a gente já falou ali, parâmetros sanguíneos, parâmetros de pressão, de temperatura, enfim. Tudo que ocorre no meio interno, que pode estar desregulado, o feedback negativo, ele vai ocorrer para que tenha o reestabelecimento natural, o reestabelecimento normal, tá certo? Então, para quê? Para a manutenção da homeostase, para um bom funcionamento do organismo. Esse tipo de feedback, feedback negativo, é o tipo mais comum que ocorre, tá certo, pessoal? A gente vai ver depois o feedback positivo, que é menos comum, mas a maioria dos mecanismos de feedback são feedbacks negativos. Bem como a gente vê, na maioria das regulações hormonais, são reguladas por processo de feedback negativo. Ou seja, está aumentando o hormônio, então vai ter alguma ação ali, vai ocorrer para que diminua esse hormônio, para que ele volte ao normal. E a contrapartida também, ela é a mesma coisa. Se está baixando demais o hormônio, e ele está fora dos padrões estabelecidos, ele precisa voltar. Então, vai ter um feedback negativo naquela ação que está fazendo com que, naquele estímulo que está fazendo com que, está diminuindo muito esse hormônio. Então, é tudo para se contrapor, é uma ação contrária. Traz um exemplo prático aqui também para vocês, quando se tem o aumento da concentração de gás carbônico, ou seja, tem muito CO2 no organismo, vai ter essas observações no corpo, o corpo vai sentir isso, o organismo vai sentir, e aí ele tem que fazer um mecanismo compensatório para que esse aumento de concentração de gás carbônico, que não é o ideal para o corpo, ele diminua. Então, o que ele vai fazer? Esse vai ter um estímulo para aumento da ventilação pulmonar, que vai entrar mais oxigênio para o corpo, vai ter mais hematose, mais troca gasosa. Com o aumento da frequência respiratória, também vai ter uma maior ventilação, tanto entrando oxigênio, mas também vai estar saindo mais gás carbônico, e isso regula os níveis de gás carbônico e oxigênio no organismo, diminuindo a concentração sanguínea de gás carbônico. Então, você viu que aqui foi um mecanismo contraposto, um mecanismo de feedback negativo. Aumentou o gás carbônico, o corpo deu um jeito de fazer reações com que façam com que diminua essa concentração de gás carbônico. Então, um exemplo bem prático do que é o feedback negativo. E temos o feedback positivo, que ele ocorre quando uma alteração em uma variável promove o aumento ou continuação dessa alteração no mesmo sentido. Ou seja, ela amplifica o estímulo, ela mantém ou até aumenta, continua esse estímulo. É menos comum que o feedback negativo, mas ocorre também, e pode ser benéfico quanto também pode trazer danos ao homeostato. A gente viu que o feedback negativo, a maioria das vezes, quase sempre, são estímulos, mecanismos para a volta, para a regulação da homeostase. Mas aqui no feedback positivo, também tem benefícios, também tem promoção da homeostase, como a gente vai ver um exemplo agora. Mas eu também vou mostrar um outro exemplo de danos ao organismo, devido a essa continuação desse estímulo. Então, aqui um exemplo de um feedback positivo, que ele é benéfico, que ele deve ocorrer, que ele ocorre naturalmente. No momento do parto, devido às contrações uterinas que estão ocorrendo, o feto animal já está prestes a nascer, já está na época certa de nascer. Ele também começa a se contrair, a querer sair do útero. Então, ele começa a, por exemplo, ele começa a querer sair do útero ali, ele começa a estimular o útero, batendo no miométrio, batendo no tecido uterino, encostando no tecido uterino. Isso faz com que promova o aumento da contração, porque tem-se uma distensão do colo uterino, vão ter mais contrações uterinas. Vai ter ali a estimulação do hormônio de ocitocina, que vai fazer um feedback positivo, aumentando essa contração uterina. Aumentando a contração uterina, vai distender mais o colo e vai aumentar mais essa contração. Então, o feto, ele ajuda também, estimulando o útero, distendendo o colo uterino, que vai estimular a produção de ocitocina, que vai estimular com que haja mais contração e mais distensão do útero. E isso vai ficar mais fácil para que ocorra o nascimento desse feto. Tá certo? Então, isso é natural, isso é um feedback positivo, benéfico, tá bom? Que ele ocorre. Então, quanto mais contração uterina, mais força vai ter, tanto do feto quanto da mãe, para empurrar esse feto e ele conseguir sair naturalmente. Então, muitas das vezes, né, isso é um mecanismo normal, natural, que ocorre no momento certo, mas pode ocorrer em algumas distocias, né, quando pode ser materno, quando não se tem passagem do feto, ou então quando distocia fetal, quando ele está em uma posição contrária. Mesmo contraindo, contraindo, não sai, não tem o expulsamento do feto corretamente, e aí tem que levar ou uma nova obstétrica ou uma cirurgia cesariana, tá bom? Mas naturalmente, isso é um exemplo de feedback positivo que ocorre, tá? Benéfico. Mas como a gente já falou, também tem esse feedback positivo quando não é benéfico. E um exemplo disso é quando, por exemplo, num caso de hemorragia, o animal teve algum trauma ali que levou a um corte em um grande vaso, e ele está tendo uma perda súbita de grande quantidade de sangue, ele está perdendo muito sangue. Então, isso vai causar um grande dano, porque essa perda súbita de sangue vai ter uma baixa da pressão arterial, tá? Isso vai fazer com que vai diminuir o fluxo sanguíneo para todo o corpo. O coração vai ficar enfraquecido, porque no primeiro momento ele vai começar a bombear mais forte, vai mandar mais sangue, mas estava tendo menos sangue, ele vai começar a também bombear mais fraco, né? Então o bombeamento ele vai diminuindo. Com isso, está precisando regular a pressão arterial, está precisando de fluxo de sangue, mas não tem. Então tudo isso só vai diminuindo. Uma coisa vai levando a outra, vai cada vez diminuindo mais. E se não estancar essa hemorragia, se ela não parar, isso vai chegar até num esgotamento de sangue, né? Literalmente. Também o esgotamento, uma fadiga do músculo cardíaco, do miocárdio, não vai conseguir ter esse bombeamento correto. A pressão sanguínea também, a pressão arterial vai estar lá embaixo, o animal ele vem a óbito. Então esse é um caso de feedback positivo que causa dano ao animal, tá certo? Então pessoal, os mecanismos de feedback, sejam negativos ou positivos, né? Na maioria das vezes, como a gente viu aí que tem mecanismo de feedback positivo que pode ser danoso, né? Que pode causar danos ao sistema orgânico, né? Ao equilíbrio, à homeostase. Então a maioria das vezes, os mecanismos de feedback são um conjunto de respostas promovidas pelos sistemas do nosso corpo, diante de um desequilíbrio. Então teve alguma desregulação ali, uma quebra da homeostase, vão ter esses mecanismos de feedback para que ocorra a manutenção da homeostase. Tá certo? Então toda hora que estão ocorrendo esses mecanismos, são extremamente importantes. É uma das partes mais importantes para a manutenção da homeostase, para a manutenção da fisiologia, da saúde animal. E para a gente entender isso, a gente também tem que saber dos componentes dos sistemas do controle homeostático, né? A gente tem que entender que o controle homeostático é uma sequência de estímulo-resposta, conhecido como reflexos. Como é que ocorre esse reflexo? É aquilo que eu já falei. Tem uma ação, né? E devido a isso vai ter uma reação. Ou da mesma forma pode ser, né? Existe uma reação contrária no corpo, vai ter que ter uma ação para inibir essa reação. Então começa aqui, a gente vê nesse início, onde está escrito início, tem-se um estímulo. Tá certo? Começou esse estímulo, então ele vai chegar a um determinado órgão, né? A um determinado receptor, que esse receptor por via aferente, ele vai levar essas informações ao centro integrador. Isso por meio de impulsos nervosos, né? Então as vias aferentes vão levar esses impulsos nervosos até o sistema nervoso central. E após esse processo, o sistema nervoso central vai mandar uma mensagem, né? Como resposta. E aí depende de que se for alguma regulação hormonal, vai mandar hormônio. Se for alguma regulação nervosa, vai mandar uma mensagem, um estímulo nervoso, enfim. Por via eferente. Então por via eferente, essa resposta é levada ao órgão, ao tecido, ao efetor. Para que esse efetor, ele efetue, ele execute a ação de resposta naquele determinado alvo, onde precisa ter essa resposta. Para que ocorra um mecanismo de retroalimentação, ou seja, um mecanismo de feedback. Então como a gente já falou, né? Se for uma resposta contrária, uma resposta oposta, é um mecanismo de feedback negativo. Se for uma resposta que ela vai ser contínua, como a gente já viu nos exemplos aqui, na contração uterina, no momento do parto. Uma coisa que vai estar sempre continuada, amplificando a reação, é um mecanismo de feedback positivo, né? E a gente pode trazer uma analogia também para a nossa vida, nossa saúde humana, né? Quando a gente encosta a mão numa panela quente. Então tem ali os receptores da pele, né? Os termo-receptores que eles vão sentir a temperatura. O que acontece quando a gente encosta sem querer o dedo ou a mão numa panela quente? A gente rapidamente tira. Porque essa informação do termo-receptor, ela já chegou rapidamente no sistema nervoso. Que vai mandar de volta para o músculo do antebraço, que vai puxar logo, né? Pela via referente teve essa resposta, vai mandar puxar. Porque para proteger, porque qual que é o normal, qual que é o homeostase, o equilíbrio, não tendo essa queimadura, essa sensação de dor, né? Esse aumento de temperatura, né? Esse que ocasionou ali nos receptores, né? Então ele já vai puxar para a manutenção da homeostase. Então isso é um feedback negativo, né? Para voltar. Agora se fosse uma coisa, se fosse, enfim, não vai acontecer, mas só para entender o que é. Se chegou na panela quente, eu deixei a mão ali e foi uma situação boa, né? Que está ocorrendo, né? Que o organismo está entendendo que tem que ficar ali, ele vai mandar reações para continuar a mão ali. Então vai amplificar essa reação. É só para entender quando é negativo e quando é positivo. Tá certo, pessoal? Aqui, pessoal, nesse esqueminha aqui, para a gente entender mais exemplos de como ocorrem essas reações, esses mecanismos de feedback, né? Que são, ocorrem naturalmente para a manutenção da homeostase, né? Então aqui no início, diminuiu a temperatura corporal. Então esse é o primeiro estímulo que está dando. Terminações nervosas sensíveis à temperatura, que são os termorreceptores. Por via aferente, leva a informação ao centro entregador, que são células nervosas específicas do cérebro. Ele vai processar o sistema nervoso, é o processador ali, ele recebe a informação, processa, ele também manda por via aferente, né? A essa resposta. Então ela vai mandar para o músculo liso nos vasos sanguíneos cutâneos para que ocorra... Se está baixando a temperatura, não pode deixar baixar mais, tá? Eu tenho que evitar a perda de calor, porque se eu perco o calor, eu fico mais frio, né? O animal vai ficar mais frio. Então como é que diminui essa perda de calor? Se esse está mandando mensagem para o músculo liso nos vasos sanguíneos cutâneos, é para haver vasoconstricção, tá? Para que haver um fechamento, uma diminuição do fluxo sanguíneo ali, para que esse calor do vaso sanguíneo, né? Principalmente arterial, que é o sangue mais quente ali, que está endoxigenado também, ele diminua essa perda de calor para o meio externo. Porque quanto mais próximo do ambiente, né? Quanto mais periférico no nosso corpo, no corpo do animal, vai ter maior perda de calor. Então diminui a irrigação para a periferia, para a pele, para que não tenha essa perda de calor excessiva, para ter uma manutenção da perda corporal, porque ele já está perdendo temperatura. Da mesma forma também, ele pode fazer uma produção de calor, aumentar a termogênese, a produção de calor. Quando ele manda um estímulo por via referente para o músculo esquelético, né? Para que tenha contração e tremores, né? Então quando faz contração, está gerando calor, está gastando caloria, mas gastando caloria, eu estou gerando calor. Gerando calor, o animal diminui essa sensação de frio e essa perda de temperatura. Então é um processo de termogênese, de aumento de calor, mas da mesma forma ele também faz uma forma de evitar perder esse calor. Tá certo? E aí você vê aqui, ó, na setinha que está mostrando aqui, que essa retroalimentação vai fazer o quê? Quando chegar na temperatura ideal, quando o animal estiver em homeostase, em normotermia, né? Na temperatura normal, quando ele estiver em homeostase aqui, então ali esse reflexo de baixa de temperatura vai ser cessado. Então chegou na homeostase novamente. Então isso aqui são exemplos de feedback negativo. Que ocorre naturalmente, normalmente. Isso tudo, pessoal, está ocorrendo no meio interno, né? A gente está falando aqui várias vezes de meio interno, meio interno. Mas uma conceituação que a gente pode trazer é que o corpo vivo, ele embora nesse sítio do meio ambiente que o circunda, né? O meio externo. Apesar disso, é, apesar disso, relativamente independente do mesmo, né? Porque as reações que ocorrem dentro do meio interno, do organismo, é como se fosse um circuito fechado ali que não precisa, né? Claro que tem as influências do meio externo ali, mas ele vive independente ali, né? Esta independência do organismo com relação ao seu ambiente externo deriva do fato de que, nos seres vivos, os tecidos são, de fato, removidos das influências externas diretas. E são protegidos por um verdadeiro ambiente interno, que é constituído, particularmente, pelos fluidos que circulam no corpo. Então, dentro do extracelular, né? O sangue, o linf, então tudo isso aqui está protegendo esse meio interno. Esses fluidos vão proteger, vão fazer a manutenção, vão fazer a homeostase desse meio interno, tá? Mas, assim, a homeostase é a regulação, a manutenção do equilíbrio no meio interno, mas que também tem influência. Tanto se ocorre alguma coisa dentro do meio interno, né? Literalmente, dentro do meio interno, né? E também, se alguma coisa fora está ocorrendo, pode causar também alguma interferência nessa queda do homeostase no meio interno. Mas, por isso que é muito importante, ocorre internamente, dentro do organismo, para a manutenção da homeostase. Nesse caminho aqui, também é muito legal. O organismo está em homeostase. Se tem uma mudança externa, olha, ambiente externo, fora do corpo. Ou se tem uma disfunção interna também, que houve uma quebra de homeostase. Enfim, alguma coisa, alguma desregulação hormonal, alguma variação nos gases, gás carbônico, oxigênio, enfim, de nutrientes. Se tem uma disfunção interna ou uma mudança externa, como a gente vê aqui um exemplo clássico, né? Bem claro, prático, que é a questão das variações de temperatura. Tudo isso vai ter uma mudança interna, uma mudança no meio interno. E essa tem uma resulta em perda da homeostase, em quebra do equilíbrio, tá? Então, quando se tem isso, desencadeia a resposta de compensação, que são os mecanismos de feedback, tá? Esses mecanismos para o reestabelecimento da homeostase. Se ocorrer falha na compensação, se esses mecanismos não conseguirem voltar à homeostase, o que pode ocorrer? Vai ter enfermidade ou doença e pode levar a morte do animal, tá certo? E se tem um sucesso na compensação, resulta em saúde, resulta em homeostase, resulta em fisiologia, tá? Então, aqui a gente vê direitinho que o organismo da homeostase, ele está sempre, toda hora, se regulando, né? Mecanismos de regulação, mecanismos de feedback, para manutenção da saúde. E quando ele não consegue, quando o estímulo é muito maior, esse agravamento leva a um processo patológico, a doença que pode levar à morte do animal. Alguns exemplos práticos de influência do meio externo, na regulação do meio interno, na homeostase, a gente pode observar que um ambiente quente, né? Um ambiente com muito calor, então vai ter lá o estímulo desse calor do ambiente, né? Receptores térmicos vão levar por via aferente, a resposta que eu tenho botado no anterior, né? Resposta aferente, tá levando ali, ó, porque ele tá levando, devido aos termos receptores, essa resposta, Aí chegando no hipotala anterior, ele processa essa informação e impulsos são enviados ao corpo para a perda de calor e redução da temperatura corporal, porque se ficar numa temperatura alta há muito tempo, o animal pode entrar em processos de febre, em processos de convalescência, de convulsão, pode levar até a morte do animal, então por resposta eferente. Então a reação fisiológica é o que? Que ele produza suor, né? Que ele entre em sudoresce, que ele tenha... Porque a sudorese vai diminuir, vai fazer refrigeração do corpo, né? Vase de dilatação dos vasos sanguíneos periféricos para que tenha uma maior área de contato e troca de calor com o meio ambiente e promoção de perda de calor dessa forma. Também, às vezes o cachorrinho tá com muito calor, o que ele faz? Ele deita no chão gelado, né? É tão bom deitar no azulejo gelado, né? É uma sensação que a gente tá trocando calor ali. Você vê uma vaca leiteira, às vezes ela tá deitada ali num local de sombra e tudo, porque ela tá perdendo calor, ela tá mais tranquila. Tá certo? Vaca leiteira também, ela deita, mas ela também fica em pé, porque ela fica mais fácil, dependendo do local. Se não for um local muito limpo, nem nada, mas ela fica em pé, porque também ela perde calor, mas tem que ser um local ventilado. Então, tudo isso são exemplos práticos dessa perda de calor, né? Dessa interferência externa, mas que o corpo, ele procura uma forma de perder esse calor, né? Na nossa região em Manaus, até os bichinhos gostam também de ir pra debaixo da água, né? Pra ali, ó. Trocar calor, pra diminuir esse calor, isso vai refrigerar o corpo. Isso vai fazer com que, se no meio interno tá muito quente, de fora pra dentro a gente comece a se refrescar, refrigerar. Beber a água também, a hidratação é muito importante para a manutenção do equilíbrio, da temperatura, do equilíbrio hídrico, né? Da regulação hídrica do corpo, então tudo isso é importante, né? Da mesma forma, num ambiente gelado, né? Se tá com frio, então os receptores térmicos, os térmicos e os receptores vão mandar a resposta aferente para o hipotálamo posterior, que vai fazer com que os impulsos, ele vai processar e vai mandar impulsos enviados ao corpo para a produção de calor e aumento da temperatura corporal. Ou então, vai ter uma termogênese, uma produção de calor para aumentar a temperatura corporal, porque é um animal frio excessivo também, o metabolismo baixa demais, o animal se sente mal, fica doente, e ele pode virar óbito também, devido a baixas temperaturas, a hipotermia, a baixa da temperatura, tá certo pessoal? Eu vou até fazer depois uma aula pra vocês, só sobre variações de temperatura nos animais, é muito importante esse tema também para nós. Então, por resposta eferente, ele vai mandar como reação fisiológica que haja vasoconstricção, como eu já falei no slide anterior, para que não tenha perda de calor, tá? E aí, diminuindo a perda de calor, mas eu também tenho que ter uma resposta para a produção de calor. Então, eu vou fazer uma termogênese pelo calafrio, que quando faz calafrio e tremor, você tá produzindo calor, você tá gastando caloria, você tá gerando calor, e aí você consegue aumentar a temperatura do corpo, tá certo? Então, num ambiente frio, ninguém gosta de ficar, né? Muito frio excessivo, eu tenho que ir lá, de alguma forma, proteger o meu corpo, né? Então, o animal se enrola, o animal ele fica também todo encolhido, a gente também não tem uma predisposição a se encolher quando tá com frio, porque isso é uma coisa de proteger os órgãos vitais ali pra circulação, e toda pra circulação vital dos órgãos vitais, coração, pulmão, cérebro, tá certo? Essa parte mais vital, e você vê que a periferia do nosso corpo, dos animais, ela fica mais fria, né? Ela fica mais hipotérmica, porque o sangue foi todo, teve vasoconstricção, e ele saiu da periferia e foi todo pra os órgãos internos, pra regular, pra manter essa temperatura, porque é isso aqui, é manutenção da vida, né? Primeira coisa, tem que manter a vida, tem que manter os órgãos vitais, pode perder um dedo, pode perder um braço, Enfim, mas enquanto os outros órgãos vitais, coração, pulmão, fígado, rim, cérebro, tiverem funcionando direitinho, né? A vida tá sendo mantida, então a manutenção da temperatura interna, ela é muito importante Então, pessoal, eu trouxe pra finalizar nossa aula uma frase de Bill Gates que eu gostei muito aqui, que ela calha o tema, né? Falando de feedback, que todos precisamos de pessoas que nos deem feedback É assim que melhoramos, então dessa forma eu também peço que vocês, por favor, me deem um feedback do que vocês estão achando das aulas, se estão gostando ou não, o que eu devo melhorar, que eu preciso, eu quero melhorar para fazer boas aulas para vocês e para que todos nós tenhamos um bom aprendizado, um bom processo de ensino-aprendizagem, certo? Continuem estudando pelas literaturas recomendadas, anotem as dúvidas, falem comigo nas aulas ao vivo, tá certo? Qualquer coisa eu tô à disposição. Até a próxima aula, pessoal!